Quando a luz da lua cheia Puma latexente Sobre as ondas brandamente O mar desmaia de lancor Não sei que mistério existe Quando vejo o mar tão triste Julgo ouvir a minha dor E a espuma transitória Repetindo toda a história Do meu infeliz amor Choro Este amor acrisolado E o pranto derramado Expressando o meu sofrer E este ingrato numa calma Agonia de minha alma Que não para de gemer Tristes olhos, rasos d'água É tão grande a minha mágoa Que não podes compreender Mar ou líquida esmeralda Esta paixão que me escalda Talvez possas entender Vai dizer a minha amada Que a minha alma apaixonada Está cansada de sofrer Está cansada de sofrer Ah, se as tuas ondas quérulas Se transformassem em pérolas De sentir ações sem par De joelhos delirantes Eu as daria a minha amante Que tanto me faz penar Que tanto me faz penar Choro E este amor acrisolado É o pranto derramado E a expressão do meu sofrer E este ingrato numa calma Agonia de minha alma Que não para de gemer Tristes olhos, rasos d'água É tão grande a minha mágoa Que não podes compreender